O sancionamento pela prática de ilícitos eleitorais não pode ocorrer de modo desconexo da realidade. Feitas essas considerações, observo que a parte autora não logrou comprovar nenhum dos parâmetros essenciais para a gravidade no caso, mas, apesar das inúmeras provas deferidas nessas duas ações, de longo tempo de tramitação da demanda, cerca de três anos das demandas, e da reabertura da instrução probatória por duas vezes. O próprio doutor Aragão, mesmo na sustentação que fez da tribuna, nenhuma prova, e nenhuma prova requerida, que pudesse comprovar gravidade ou os seus elementos no caso concreto. Com efeito, de início, não é possível extrair dos autos, com lastro probatório seguro, o teor das mensagens, o modo pelo qual o conteúdo repercutiu no eleitorado, e o alcance do ilícito em termos de disparos efetuados. O conhecimento e a análise desses três primeiros aspectos, no meu modo de pensar, seriam absolutamente primordiais para o desfecho do caso. A autora, desde as peças de ingresso das ações, uma delas ajuizada ainda durante a campanha, se limitou a apontar matérias jornalísticas como principal fonte do ilícito, deixando de trazer elementos que poderiam ser elucidativos, a exemplo de prints de mensagem de WhatsApp recebidas por terceiros, que pudessem jogar luz sobre o caso.